Um homem foi preso no final de semana após invadir a contramão de uma rua e bater o carro que conduzia de frente com uma moto. O Rafael Rodrigues, ao vivo, aqui na janela da notícia, tem todas as informações sobre esse caso. Como é que foi o acidente, hein, Rafa? Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o primeiro impacto interior. Exatamente. Esse homem tinha 62 anos, Sandro, e trafegava ali no cruzamento entre as ruas Bolívia e Avenida dos Araçasa, aqui em Araçatuba. Ele invadiu a contramão e bateu de frente com uma moto. A moto era pilotada por um homem de 39 anos e o filho dele, de 10, estava na garupa. O motorista embriagado, de 62 anos, ele fugiu do local. Mas aí ele não conseguiu ir muito longe, porque na hora do acidente, um dos pneus do carro que ele dirigia furou. E aí ele foi contido por moradores que deixaram ele lá, ligaram pra polícia e aguardaram a chegada da equipe. Ele foi preso em flagrante. Passou por audiência de custódia, teve uma fiança definida, a fiança não foi paga, então ele continua preso. Agora, as vítimas do acidente, o homem de 39 anos, o motociclista, ele não teve ferimentos graves, mas o filho dele, de 10 anos, teve uma dilaceração na perna. Precisou passar por cirurgia, por cirurgia plástica até, pra poder reconstituir a perna dessa criança. E ainda está sob cuidados médicos, Sandro. Olha só, que ato inconsequente do sujeito, né? 62 anos, já viveu muita coisa na vida, já sabe o que pode fazer mal a alguém. E não adianta, gente. Pegou o carro, pegou qualquer tipo de veículo. Depois de beber, ele se torna uma arma nas mãos aí do irresponsável. Infelizmente, né? Tragédia para a família aí, né? Tomara que se recupere bem a criança, mas teve a dilaceração. Tomara que não tenha sequelas. Muito obrigado, Rafael, pelas informações.